A jornada de trabalho de quatro dias na semana já é uma realidade em algumas localidades do mundo. A Bélgica, por exemplo, flexibilizou as regras trabalhistas e permite ao trabalhador escolher se adota a jornada semanal de quatro ou de cinco dias de trabalho. Escócia, Alemanha, Nova Zelândia, Japão e Espanha, entre outros países, realizam testes. Você o que pensa? Se respondeu que é favorável, pensa como a maioria dos brasileiros. Pelo menos é isso que indica uma pesquisa feita por um portal especializado em recolocação de trabalhadores. De acordo com o levantamento, 81% dos profissionais brasileiros são a favor de trabalhar quatro dias por semana e descansar três dias. 13% afirmam ainda ter dúvidas se o esquema funcionaria no nosso país. E seis em cada cem acham que a modalidade não funciona por aqui. No entanto, ao mesmo tempo em que o chamado esquema quatro por três tem a aprovação da maioria dos trabalhadores, apenas cinco em cada cem empresas são a favor da jornada reduzida. 25% não apoiam a mudança e 71% das empresas afirmam ainda não ter posicionamento definido sobre a questão. Participaram da pesquisa 251 empresas e 2.552 profissionais entre os dias 1º e 10 de outubro. Da Rádio 2, Milena Abreu.